E é isso meus amores, tô aqui estacionada, ainda tem o que, 20 minutinhos que eu tô adiantada pro meu próximo compromisso, vamos conversar um pouquinho, quero falar com vocês a respeito, gente, de pessoas interesseiras, como eu tenho visto isso, sabe, eu lembro quando a gente começou com a nossa obra aqui em Belém, Casa de Oração Filadélfia, Israel, só teve gente pra dizer, vocês são loucos, isso não vai dar certo, vocês tem que tá debaixo de uma cobertura espiritual, de pastores, de denominações famosas, e graças a Deus a gente não ouviu esses conselhos e foi adiante, mas agora que a obra tá conhecida, que a obra tá evoluindo, o que tem de gente vindo, sabe, a maioria eu já bloqueei, né gente, mas sempre tem uns e outros que Deus deixa pra verem, e faz igual Neemias, sabe, quatro vezes mandaram recado, às quatro ele falou, não vou descer, tô muito ocupado fazendo uma grande obra, então é isso que Deus tem pra falar pra nós hoje, não posso, não vou, agora que você valorizou, agora é tarde meu amor, porque agora eu tenho que terminar uma grande obra pra Deus, então pode avisar que eu não estou para eles, que era o que, Sambalat, Tobias, Jezen, aqueles que não queriam fazer, mas também não queriam que ninguém fizesse, incomodava quem fazia, então é isso que eu quero falar pra vocês hoje, nesse tempinho que eu tive livre, Jesus é o único mediador, se ele estiver mediando qualquer que seja a obra que você esteja fazendo pra Deus, não tem como não prosperar, não tem como não dar certo, e aqueles que tentaram empacar, aqueles que estiverem também fazendo leve trás pra destruir a obra do Senhor, estiverem chamando os Neemias dessa geração, que são os Neemias do fim, os construtores do fim, vão ficar no vácuo, então quando você ficar no vácuo em relação a mim, é porque eu estou fazendo que nem Neemias, avisa que eu não vou, avisa que eu não estou para essas pessoas, porque eu preciso terminar uma grande obra para o meu Deus, e pra terminar, porque agora pegou fogo aqui, a unção desceu, eu posso ter todos os defeitos desse mundo, mas uma qualidade me fez chegar até aqui, eu persevero, se me falarem vai de amarelo, e eu orar e Deus falar, não vai de amarelo que tu vai te dar mal, eu não vou de amarelo, eu persevero e obedeço, então talvez esse seja o diferencial, eu escuto Deus e não a homens.